Galera, dei uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo gameplay muito legal e detonados de séries, jogos antigos, né? E também, vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também, não esqueça de passar no canal do Passos de Ball, meu thumbmaker, os primeiros links aí na descrição pra vocês estarem desfrutando esse conteúdo. Fala, galera! Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguida, galera, estamos de volta para mais um vídeo aqui de Rumo Estrelato. E hoje vamos fazer mais um vídeo de dicas pra vocês, atualizado, né? Pra 2019, mano. Depois de ter jogado bastante patch, né? Nunca tinha jogado patch. Antigamente eu jogava só no patch 2014, oficial. Então, acabei fazendo Rumo Estrelato no patch aí. E vou passar aí um pouco da minha experiência pra vocês, né? Já que todo mundo hoje em dia joga em patch, então vou passar uma experiência jogando com patch, né? De patch pra vocês aí. Mais dicas atualizadas. Caso vocês não tenham visto aí o vídeo de dicas, né? Que é praticamente impossível. Já que a maioria das pessoas se inscreveram no canal por causa do vídeo de dicas, né? Mas vou deixar passando aí no card pra vocês darem uma olhada caso vocês ainda queiram seguir aquelas dicas, né? Mas eu vou estar dando uma dica atualizada agora pra patch e pra quem joga no último nível, beleza? Bom, bora lá então, mano. Lembrando que minhas redes sociais estão tudo aí na descrição. Instagram, Facebook, então corre lá e me segue que vai ser mais forte até a gente interagir com vocês, beleza? Então é isso. Vamos lá, mano, para o vídeo de hoje. Bom, vamos lá então. Hoje vamos começar aí com a posição, né? Que no caso, eu recomendaria a posição de AL, que no caso seria a ponta, né? Ou o atacante lateral. Ou o meio ofensivo, mano. Que seria MO. Bom, a posição de atacante lateral beneficia em termos de habilidade precoce, né? Pois ela destaca os melhores atributos para o início de carreira como velocidade, drible e chute. Porém, o ponto negativo desse setor é que a máquina joga muito pelo meio. Então, a não ser que você peça muita bola, terá poucas oportunidades na carreira. Já como meio ofensivo, as habilidades iniciais são as desvantagens de começar nesse setor. Você terá muitas oportunidades em campo. Porém, vai demorar muito a alcançar os atributos importantes, como citei, a posição de atacante lateral. O nome de jogador, procure sempre adicionar um nome que você não vai se arrepender. Que não tem como mudar depois. Caso você queira colocar um nome que não seja o seu, recomendo que você procure nos comentários para ver se o narrador fala o seu nome, né? E vai que o teu nome tem lá. Lesão B e A. Pontes negativos e positivos. Bom, a lesão fica a seu critério, né? Por exemplo, eu gosto muito de colocar lesão B ou C no meu jogador. Porque isso deixa um pouco mais realista. A lesão B pode deixar de 1 a 4 semanas fora de campo. A lesão C pode deixar o seu jogador até 22 semanas fora de campo. Já a lesão A, você nunca se machucaria. Quer dizer, até se machuca, mas você vai se recuperar no mesmo instante. Nessa habilidade, recomendo que vocês usem 10 atributos em equilíbrio, 5 na velocidade e divida o resto em potência de chute e precisão de chute também. Nessa habilidade especiais, eu escolho desmarcar-se, já que ela deixa o seu jogador bastante liso, né? No estilo de evolução, eu coloco auge precoce. Eu recomendo muito para vocês colocar isso também. Ou deixa no normal, né? Que ele vai evoluir normalmente. O modelo de treino, eu recomendo o tipo 3. Força, velocidade, resistência e habilidades com a bola. Recomendo bastante habilidades com a bola, porque você irá evoluir bastante passe, precisão de bater falta e técnica que ajuda a segurar a bola mais tempo. Essa dica fica a critério de vocês também, já que vocês vão escolher o estilo de câmera que vocês vão jogar, né? Muita gente me pergunta como eu coloco a câmera normal. Basta você ir em definições gerais ali logo antes de começar o seu rumo estrelato. Ou se você já começou, né? Tem aquela opção de definições gerais lá embaixo no menu. E você vai vir ali câmera, você coloca normal. Vai estar em especial, né? Você coloca normal. Ou você já coloca em câmera especial, já que é a preferência da maioria, né? Já em campo, galera, eu recomendo que vocês não peçam muito a bola, né? Que isso pode impedir que a máquina faça uma boa jogada. Nem sempre a máquina vai fazer jogadas efetivas, né? Pelo contrário. A máquina vai fazer muita jogada que vai irritar vocês. Porém, tem jogada que a máquina vai fazer que vai dar certo, né? Então, nunca dá pra adivinhar qual a jogada que vai ser certa ou errada. Então, procure não pedir muita bola. Deixa a máquina tocar até você, né? Às vezes, eles jogam pra você como se você fosse prioridade do time, né? Quando você tá em boa fase. Então, eu recomendo que não peçam muita bola, tá? Isso é até importante pra carreira de vocês. Nessa partida inicial aí da Peneiro, eu recomendo que você tire uma nota acima de 6 pra chamar atenção de clubes consideráveis, né? Não vai vir time forte. É muito difícil, né? Tem patch que vem time forte. O ano daquele 2018 que eu jogava, a Roma me chamou logo de cara, né? Porém, tem patch aí que não vem time forte logo no início, né? Então, recomendo que você tire uma nota boa pra pelo menos vir com times consideráveis, né? Que vocês possam ter uma boa experiência. Na hora da proposta, escolha um time que estiver melhor no ranking para ter melhor empenho e experiência. Caso não saiba, o ranking é um número azul que mostra embaixo das propostas quando você vai lá escolher o time inicial. E a última dica, galera, antes de vocês arrancarem o seu monstro lato, é que você escolha um mentor que te dê habilidade na qual você não está treinando. Ou seja, lá naquele modelo de treino. Lembra que você colocou no início? Tipo 1, tipo 2, tipo 3? Que eu recomendei tipo 3? Escolha uma habilidade que vocês não estão treinando aí, ó. Nesse modelo, né? Então, escolha o mentor que te dê habilidade que você não está treinando ali. Para que você evolua tudo, quase tudo, ao mesmo tempo. Bom, esse vídeo ficou curtir, mas era só isso mesmo, tá? Que eu queria passar para vocês. Eu já fiz um vídeo mais explicativo anteriormente. Então, se eu repetisse o que eu falei naquele vídeo, seria meio que inútil, né? Já que eu falei muito para vocês naquele lá. Então, aqui foram só as dicas mais relevantes mesmo que eu decidi atualizar, beleza? Então, isso. Não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, está tudo na descrição aí, né? Como eu já havia dito anteriormente. E é isso, galera. O que vocês acharam? Testem as dicas aí e deixem nos comentários mais tarde para ver como é que vai... Se vai dar certo ou não, beleza? Então, é isso. Valeu, falou e... Até a próxima, galera. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho